Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Tudo bem, vamos trazendo informação vindo direto do Roseli Nunes, moradores, cobra, vereadores e principalmente o seu representante, vereador Pedacinho. Hoje aconteceu aí um acidente em uma ponte aonde foi visitada pelo prefeito e vereador, falando pra arrumar. A gente vai trazer no áudio uma senhora expliquendo toda a situação dessa ponte, aonde esse senhor deficiente, numa moto triciclo, caiu nessa ponte, quase que veio a óbito. Moradores, ali daquele local, conseguiram rapidamente socorrê-lo e também tirar a sua moto, ficou aí destruída por essa situação. Então tá aí, esses moradores cobram principalmente o seu representante e lá eu quero deixar aqui bem claro que o representante ali desse assentamento se chama Adeilson, né? Popular Pedacinho. Ele garga, fala bastante que representa muito bem aquele local e eu quero deixar aqui esse espaço, queria que o vereador Pedacinho pudesse falar com a gente sobre isso, dar uma resposta para aqueles moradores da situação dessa ponte. Então, vereador Pedacinho, fico aguardando o canal, deixa aqui aberto o espaço para o senhor falar sobre essa situação, desse acidente, o que aconteceu. O senhor que deu aí uma moção de aplauso para o secretário de obras pelo belíssimo trabalho que ele vinha realizando aí na cidade de Mirassol do Oeste, mas a gente vê aí que não é bem assim. Olha só a situação dessa ponte, desse senhor aí que quase perde a vida. Veja as imagens e também a fala dos moradores ali do assentamento. Tudo bom? Olha aí, esse senhor, eu tive informação que ele é daqui de Curverlândia e ele foi lá no assentamento. Vocês podem ver, vocês podem observar aqui a moto dele, tem duas horas atrás, que então ele é portador de alguma deficiência. É, indo aqui por Curverlândia, depois da ponte do Rio Bugre, tem uma pontinha que liga as linhas. E essa ponte, desde o dia 25 de dezembro, quando deu uma chuva muito forte lá, ela foi danificada. E a ponte, eu tive informações, eu não vi pessoalmente, mas eu tive informações que o vereador e prefeito de Mirassol do Oeste foram até no local, olharam tudinho. Mas alegam que não tem madeira pra arrumar, é um absurdo uma coisa dessa. A ponte é muito pequena, muito pequena mesmo. Eu acredito que ela não deve dar 4 metros de largura. Porque não é uma ponte do Rio, é uma ponte de um corguinho que liga as linhas. E precisa do quê? De uma pessoa morrer? Olha o que aconteceu com esse senhor. Olha o povo tirando ele lá de dentro. As autoridades olham com mais carinho pros seus eleitores, pros seus munícipes, porque as eleições chegam de 4 em 4 anos. E é vergonhoso uma situação dessa. Lembrando, gente, que essa ponte faz parte do município de Mirassol do Oeste. Eu tô postando aqui, porque é pras pessoas divulgarem, pras pessoas verem o que tá acontecendo. Porque quando é época de eleição, todo mundo lembra de todo mundo, né? Eu sei que não tô aqui pra criticar ninguém. Mas eu acho que as pessoas... É impossível que uma prefeitura não tenha condições de ter uma verba pra arrumar uma pontinha desse tamanho. É um absurdo uma coisa dessa. Aí não vem me dizer que não tem madeira. Não tem madeira, que os situantes não querem doar. Não tem lógica uma coisa dessa. Aê, companheirada. Só que é serviço de 9 vereador do município de Mirassol do Oeste e mais o prefeito. Vocês viram aí a ponte que eles fizeram? Caiu um companheiro lá embaixo. Se não passasse essas pessoas, ele tinha vindo a óbito. Mas eu quero dar um parabéns, pra não dizer outras palavras. Parabéns aí pros 9 vereador do município de Mirassol do Oeste. Servição, hein? Esse serviço que eles fizeram aqui é igualzinho o serviço quando eles vêm pedir voto. Alô, companheirada. Alô, companheirada. Vamos lá pra mostrar a sua filha aí. Vamos lá pra mostrar a sua filha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.